Fala aí galera! Mais um vídeo aqui do canal Alô Oliveira. Pessoal, você está aqui com a Milena. Oi gente, tudo bem? Gente, eu estou aqui para fazer um vídeo que eu estava querendo muito do meu skate. É, ele chegou. Vamos lá fazer o unboxing. Bom gente, está aqui da Urban Sports. Vou deixar isso aqui de lado. Espera aí gente! Aí gente, voltei. Vou abrir aqui. Nossa gente! Me puxa aí por favor. Calma gente! É muito, muito lindo! Ó, aqui dentro não tem nada. Ai, eu adoro misturar essa coisa. E está aqui gente! Calma! Olha! Um esquentão aqui. Eu vou abrir aqui, vou fazer uma pausinha e já volto. Aí gente, está aqui abrindo. aqui ó. Skate. Está dando trabalho gente! eu estou muito feliz. Tô muito feliz! Tô muito feliz. Tô muito feliz! é! Ai gente, abri! Aqui, ó, skatão Da hora da progress Vamos lá, gente Vamos subir aqui no skate Não se arregasse Aqui, gente, o skate tá aqui E é isso aí, gente Muito legal Aqui, gente O truque é 1, 2, 9 Rodinha da progress Aqui, ó O shape é de marfim Rolamento a back 1 E é isso aí, gente O videozinho rápido Se despede aí, Milena Tchau, gente Isso aí, quando eu já estiver mais ou menos bom Aí eu gravo outro video andando Beleza? E foi isso, gente Dá o like Porque a Larissa se inscreve no canal E tchau Falou Até a próxima Fui Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí